Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento. Eu tô aqui com a Lagomberator, com 253 de ataque, 50 de elemento gelo, e é uma galance wide, né? Eu continuo com o set aí da Najarala, com High Gear Gear Plug, Capture Expert, Pro Transporta, que tá meio inútil, né? E Negate Paralise, que também aí tá meio que sem necessidade, né? Depois eu vou arrumar um pouquinho melhor aí esse set, galera, né? Pra ficar mais interessante. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui a nossa quest e a gente vai enfrentar um monstro bem conhecido aí, galera. Principalmente da galera que joga bastante a terceira geração. Vamos enfrentar aí o Zinogri, que é esse lobo de... lobo de raio, né? Lobo de thunder aí, galera. Vou pegar aqui um buff. Vou aproveitar que como ele é um lobo de raio, eu vou tentar pegar um pouquinho de defesa aqui contra a thunder, né? Peguei aqui um... vamos ver se eu consigo ativar aí o Thunder Caller, né? Que me dá mais defesa contra a thunder. Pra facilitar um pouquinho mais a nossa vida aí, né? Aí, Feline, Thunder Caller, ativado. Beleza. Então vamos partir aqui pra Zinogri Zone, né? Vamos caçar esses Zinogri. Estamos aqui novamente na Heaven's Mount, né? Esse mapa lindo aqui. Nossa, caiu uns pedregulhos enormes aqui, né? Eu lembro que a primeira vez que cheguei nesse mapa eu achei muito... muito... diferente, né? Na verdade. O mapa ele tá caindo aos pedaços, né? Ainda assim é uma visão bem interessante. Parece que teve umas ruínas antes aqui nos lugares, né? Lá você vê uns traços de umas ruínas antigas ali. Deve ser a civilização dos Wyverians aí, né, galera? Que vivia por aqui, né? Bom, o Zinogri ele vai começar aqui no próximo mapa. Bom, eu já tô preparado com o Paintball. Vou deixar vocês aí com a apresentação dele, galera. Bom, o Zinogri ele vai começar aqui no próximo mapa. Bom, o Zinogri ele vai começar aqui no próximo mapa. Tá aí, galera. Vamos já marcar ele aqui. Aproveitar esse tempinho aqui de ficar parado. Opa. É, já... Ele também tá aproveitando. Aí. Ó. É, acho que eu não consegui acertar o segundo ali. Mas vamos lá. Nada disso. Errou, errou. Consegui dar um zolé aqui nele. O Zinogri não é um monstro... É um monstro bem agitado, né, galera? Então tem que tomar um pouco mais de cuidado aqui. Opa. Aproveitar agora, né? Oh, wyvern fire. Lembrando que eu... Como eu tô de ganância, eu vou sempre aproveitar aí a chance de soltar um wyvern fire nele, né? Só que antes... Pera aí, galera. Opa. Aí, espera um pouco. Passou. O outro aqui não vai chegar nem perto. Nossa, certinho. Alcancei ali na pontinha do chifre dele. Pera aí, pera aí. Pera aí ele sacudir. E vamos lá. Ó, facada, facada, facada. Pode gritar à vontade. Eu tô com high grade plug. Agora, né, não vai fazer nada isso daí. Eu vou focar aqui que eu quero quebrar o chifre dele, galera. Não é pra quebrar... Pra... Pegar uns itens bons aí. Se você pegar horn... Ó, quebramos um já. Pra quebrar acho que mais um. Toma. Recarregar aqui a gunlance. Já perdi a afiação já. Perdeu muito rápido, né? Pera aí. Vamos fugir ele aqui. Beleza. Por sorte aí a recuperação é bem rápida, né? A gente tem um outro golpe bem mais rápido também. Vou aproveitar que ele tá tentando carregar ali. Descarregar, carregou. Preciso afiar minha lâmina. Opa, sai fora. Tá... Tá nervoso, hein? Tá nervoso esse zinogo. De novo? Tá bem bravo, garoto. Só espero que ele não fique fazendo só isso, né, galera? Não seja um dos zinogros trolls aí. Aí. Toma. Esse é o golpe aí que é bem mais rápido. Vamos dar mais duas explosões aqui na cabeça dele. Carregou. Agora ele vai ficar bem mais bruto. Calma. Eita, nós. Pensei que... Pensei que ele ia fazer outra coisa agora, galera. Nossa, eu errei ali um monte. Pera aí. Vamos virar aqui. Esse golpe é bem rápido. É bem útil, galera. Ah, pera aí. Caramba, mano. Tá muito bruto. É. Esse zinogro aqui, ele realmente é muito bruto. E ele pode... Ai, cara. Pera aí. Aí, vou aproveitar pra tirar isso que eu ia falar. Se você fica só defendendo, galera, provavelmente ele vai ficar atacando até... Até você perder a guarda ali, né? Então, a gente tem que saber ali... Tem que achar um espacinho pra sair do... Do modo de defesa. E bolar uma nova estratégia, né? Que tá complicado aqui. Aí, ó. Acredito, errei dois. De novo. Aí. Tenho bastante paciência aqui com esse monstro. Oh, caramba. Olha lá. Ele tá... Ele fica bruto pra caramba. Vê se eu consigo enxergar ele aqui. Beleza. Essa lã... Essa... Ai, caramba. Pensei que eu tava sem shell. Não tô sem shell. Na verdade, eu preciso afiar a lâmina. Essa galvança, vocês viram que ela tem uma afiação bem pequena, né? Eu botei um pouquinho, ela já perde aí a afiação. E a explosão ajuda também a perder bastante. Olha só, já carreguei meu wyvern fire. Agora eu vou esperar uma chance, galera, pra usar esse wyvern fire nele. Pera aí. Eu vou soltar o shell aqui. Eu vou esperar uma chance com mais certeza aí, né? Não adianta eu tentar usar o wyvern fire e ele sair fora. Opa! Tá cooperando agora? Tomou um belo dano ali. Eu vou esperar ele perder essa... Esse nervoso dele aí, pra poder usar o wyvern fire. Opa, opa. Ah, beleza. Passou longe. Vamos aqui resetar a nossa estratégia. Lá vem ele, ó. Correr aqui na direção dele, bem do lado dele, ó. Agora vai. Vamos ver. Aí, ó. Tem que esperar o tempo certo. Nossa, agora ele ficou nervoso, tipo nível 2. Olha que raios ali no corpo dele. Eu preciso afiar a lâmina. Eu preciso carregar as shells. Opa! Acabei tomando golpe ali. Provavelmente foi nas minhas costas. Ó, vou aproveitar, galera, que eu tô aqui perto da saída do mapa. Vamos sair aqui pra se curar. É, não tem porquê não, né? Beleza. First shade, magic. First shade, magic. Vamos usar aqui um whetstone. Que vai acabar bem rápido, né? Porque ela acaba rápido mesmo. Vamos usar um mighty city pra aumentar o nosso ataque. E vamos carregar as shells, né? Bastante coisa ali, então... É interessante a gente fazer tudo isso na cara do Zinnog bravo desse jeito, né? Não adianta querer ficar ali. Opa! Pode gritar. Grita mais. Por favor. Não vai fazer efeito. Eu tô com o Hagrid Rear Plug. Esse golpe é o golpe mais forte que o Zinnog tem. Então, muito cuidado com isso, galera. Ah, tá saindo fora já. Vamos lá, vamos lá. Não vou nem atacar ele, galera. Vamos aqui pegar uns minérios. Nossa, first shard. Isso é muito bom. First shard pode vir uma arma aí, né? Pode ser arma... Enferrujado pode ser simplesmente uma arma fraca, né? No final da quest. Eu sei que é demais, mas como quase não tem fio ali, vamos usar de novo. Beleza, vamos ver onde é que ele tá aqui. Olha só, que pilantra. Se eu não tivesse Hagrid Rear Plug ali, ele podia me pegar nesse grito aí, provavelmente. Ele ficou num ponto ali bem estratégico, né? Não sei se consigo montar nele. Ela não tá pronta ainda. A gente vai precisar de mais de um ou dois. Pera aí. Vamos esperar aqui... Agora. Vai, 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 vai. Nossa, certinho. Pode gritar. E uma coisa engraçada, galera. O bicho tá cheio de raio no corpo dele e o Hunter tá ali, ó. De boa. Isso é realmente muito interessante. Vamos ver se eu consigo quebrar aqui o outro chifre dele agora. É. O Ivern Fire também não quebra não, né? Já finalizamos. Fizemos aí a subquest. Agora vamos finalizar o Zinoco. Esse Zinoco tá bem cooperando. Já vi Zinoco bem mais brutos, galera, aqui no base do team mate. Vamos aproveitar lá. Ele tá cooperando bem. Ele tá... Ficando nos pontos bem estratégicos aí. Bons pra mim atacar, né? Ele tá muito longe. O raio vai fazer a curva antes de chegar em mim. Então eu conheço bastante do Zinoco e dá pra saber aí. Dá pra saber o que ia acontecer. Vamos lá. Vamos carregar aqui o nosso Shell. Então vai ali pra trás de novo. Vamos tirar aqui a arma e... Esperar uma nova estratégia. Não adianta a gente ficar defendendo esses ataques dele aí, né? Às vezes a gente acaba perdendo a defesa. Opa. Pera aí, pera aí. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. É, eu acho que... Ah, acertei o tiro. Vou recarregar aqui. Lá vem ele que ele dá pressão, ó. Nossa. Eu vou bater aqui na pata dele aqui. Eita. Vamos lá. Vamos com calma aqui. Vamos dar um dano aqui no rabo dele. Nem pensei aí, galera, em quebrar o rabo dele porque... É muito complicado, né? O Zinog é um monstro que ele se move demais. A gunlance não é uma arma rápida. Então eu não posso ir... Nossa, já tá mancando já? Sério mesmo? Tentando explicar aqui a situação, o Zinog já tá mancando. Tá passando bem rápido essa festa. Então, galera, a gunlance, ela não é uma arma muito móvel, né? E pra cortar o rabo é melhor que seja uma arma bem móvel, que aí a gente vai pras costas do monstro, né? E como ela não é uma arma muito móvel, às vezes eu decido nem tentar cortar o rabo do monstro, né? Se eu vier pra cortar o rabo dele e tal, eu posso vir com a Long Sword, por exemplo. Dual Blade, que pra Zinog é bem interessante aí pra cortar o rabo. Isso, pode gritar. Grita à vontade aí. E aí... Ah, vai ficar em cima. E aí, vou depender. Beleza. Nossa, eu acho que pegou no rabo. Não é possível. Tem que ter pego em algum lugar ali. Vamos ver. A gun está bravo, galera. A gun está muito bravo. Opa. Vamos lá. Ele vai fugir do mapa já. Ah, filha da mãe. Bom, ele já vai pro outro mapa. Deixa eu ver aqui. Pera aí, galera. Eu tenho a trap aqui e tenho o tank bomb. Vamos capturar esse Zinog. Pode gritar. Vou colocar a trap aqui na cara de pau. Vamos ver se dá certo. Não cancelou a trap. Nossa senhora, quase tomei essa rabada. Caramba. Nossa, o bicho está bruto. Vamos defender aqui pra ver se ele fica tentado aí atacar. É. Veio. Vamos lá. Tira a galance. Toma a tank bomb. Prontinho. Já passou ali o efeito do Thunder, né? Do nervosismo dele. Agora ele está calminho, calminho. É. Esse Zinogre aí eu fiquei até impressionado, galera. Zinogre ele é um bicho bem bruto. As vezes é bem complicado aí caçar ele. Principalmente de gun lance. Lança aquela arma que fica parada. Lança eu acho mais fácil ainda caçar Zinogre. Nossa. Esqueci que são apenas 20 segundos quando a gente captura o monstro, né? Se você caça aí você tem um minuto pra pegar os recursos aí próximos, né? Mas quando você captura o monstro, não. São 20 segundos apenas. Aí deu bastante item. Com certeza eu vou fazer as armas do Zinogre. São armas muito boas aí, galera. São armas de elemento Thunder. Acho que são das melhores armas de elemento Thunder, né? Junto com as do Rajang. Vai aparecer aí mais pra frente na série. Então os Zinogre já não pegaram tanta coisa. Aqui o Hust Shard que eu peguei, né? Que virou um Abone Shooter. Como eu já peguei essa arma antes, então eu não preciso ainda. Vamos vender. Fazer dinheiro aí pra ajudar a fazer mais equipamento. Zinogre bato. Faz adicionado a galeria. Engraçado, né? A quest do Zinogre não falou ali que ele ia aparecer nas expedições, né? Mas provavelmente ele vai aparecer aí mais pra frente, né? Vamos voltar aqui pra vila, galera. Ver o que tem aqui de interessante pra gente. Opa, tem um Ipóreon aqui. Deixa eu falar com ele. Tempo impecável, né? Tá, o pessoal do Zinogre. O pessoal do Zinogre contactou ele pra poder expandir a vila, né? Agora eles querem comportar 30 palicos ou mais, né? Ele falou que é só olhar aqui nas quests, né? Na vila de requests. Vamos ver... A Hatch Whiskers. Eu já tenho tudo aí, né? Então, vamos lá. Já resolvi essa parada aí. Agora a gente então consegue... Deixar 30 palicos lá, né? Acho que eu tenho bem menos do que isso. Deixa eu ver o que ela tem aqui pra falar. É porque o caravaneiro, ele sumiu, né, galera? Ele pegou ali o... O dirigível e foi dar um passeio, né? Ela tá falando exatamente sobre isso aí, né? Que ela tenha uma ideia mais ou menos de onde ele foi. Ah, tá. Ele falou pra... Aí ele deixou uma carta falando que não precisava se preocupar, né? É, ele falou que alguém precisa ir até o fundo aí pra saber sobre os monstros Frenzy, né? Aí ele falou, enquanto eu tô fora, continue explorando aí a Heaven's Mouth, né? Continue verificando aí os monstros. Lembrando que o chefe da vila, galera... Que é um tiozinho que fica ali no fundo. Ele falou pra gente verificar aí se os monstros... Se tinha mais monstros Frenzy, né? A gente enfrentou o Zinogre e ele não tá Frenzy. Mesmo ele sendo bem bravo, né? Ele não tá naquele modo Frenzy. Que sai aquela névoa negra da boca, né? E vamos caçar mais alguns aí pra poder comprovar aí pra ele. Mas por enquanto, galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da caçada ao Zinogre. E galera, deixem aí o seu like. E comentem aí o que vocês acharam também, né? E se inscrevam no canal caso não queiram acompanhar essa série e outras que virão aí. Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui! Fui! Fui!